Agora na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá, vamos apresentar hoje um pouquinho do trabalho do paulista Ademir Assunção. Ele é poeta, escritor, jornalista e letrista. Venceu o prêmio Jabuti de Melhor Livro de Poesia no ano 2013, com o livro A Voz do Ventrílogo. Pig Brother, o livro seguinte, ficou entre os finalistas do prêmio Jabuti em 2016. Mas é de um de seus CDs, Viralatas de Córdoba, a poesia que ouviremos hoje. Este é o segundo CD de poesia de Ademir, que explica esse trabalho da seguinte forma. Palavras e sons, um poeta falando e três músicos tocando. Viralatas de Córdoba é isso. Mas não é tão simples assim. Cada música foi composta a partir das cadências, dos ritmos, das intenções de cada verso e de cada poema. Foram revestindo as palavras e as palavras foram se revestindo com os sons. Como o esqueleto é revestido de carne, e a carne reveste o esqueleto. Vamos ouvir então a poesia intitulada Lena. Lena sempre trazia vinho, um baseado. Discos de Bob Dylan, e poemas sobre o lado escuro da lua. Lena tinha os seios pequenos, sobrancelhas finas e olhar melancólico. Usava longas meias de seda, que subiam até as coxas. Sentava no sofá de molas estragadas e perguntava se eu queria ver sua calcinha vermelha. Gostava que eu a pegasse de quatro e a puxasse bem forte pela cintura. Gostava ouvindo lindas baladas de John Lee Hooker, nas madrugadas frias. Dizia que o blues é uma espécie de prece, e que a solidão nos acaricia com dedos de veludo. Lena era uma garota e tanto. Faz tempo que não a vejo. Talvez esteja casada com o melhor médico de Ponta Porã. Talvez tenha aberto uma pousada na Serra do Cipó. Ou se matado com uma overdose de cocaína. Não há nenhum recado na secretária eletrônica. As cervejas acabaram. E os bares estão todos fechados. Nesta triste noite de Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.